Olá! A TV Al-Kaipira recebeu ontem um vídeo com um comunicado do líder terrorista, dirá de Mohamed, onde são apresentados alguns dados de um plano do ataque terrorista no bairro Tancredo Neves, em Santa Maria. As imagens a seguir já foram enviadas às devidas autoridades. A TV Al-Kaipira, em Santa Maria, em Santa Maria, o que nós não podemos ser capazes de ativar os indivíduos no bairro Tancredo Neves. A TV Al-Kaipira, em Santa Maria, o que nós não podemos ser capazes de ativar os indivíduos no bairro Tancredo Neves. A TV Al-Kaipira